Quanto que a gente pode cobrar por um serviço de drone, ou seja, fazer filmagens? Nosso colega Zezão, do Zezão Blogs, está questionando justamente isso. Ele falou que a prefeitura da cidade dele está pedindo para ele para fazer o evento e ele quer saber quanto que cobra e como proceder. Bom, gente, vou tentar resumir. Aqui no canal tem vários vídeos, tá? Zemario.tv, em vez de rifa, você entra aqui e põe valor, tá? É um playlist com vários vídeos que eu estou te dando dicas para você pensar desde o valor de drone até quanto cobrar, né? Mas vamos nesse vídeo aqui, vou te dar todas essas dicas, tentar concentrar aqui. Coisas que você tem que pensar antes de dar o valor. Antes de tudo, nós estamos falando, eu estou falando, por exemplo, a nível mundial. Eu não sei se você está na China, se você está em Angola, se você está em Portugal, se você está em Maceió, Lagoas, aonde você está. Olha, cada região do país, do mundo, tem seus preços, seus valores. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer, levantamento de mercado, pesquisa de mercado. Para entrar na internet, você entra por aí, procura quem são os seus possíveis concorrentes, tenta ver o preço que estão cobrando por aí. Se você descobrir que você é o único na região que tem drone, você já sabe que você pode pedir o preço que vão pagar. Se não tem ninguém que mexe com drone, procura os caras que fazem eventos de casamento, essas coisas, para você ter noção. Gente, nesse vídeo aqui, eu estou só dando uma salpicada nas coisas para você pensar. Não adianta, se, por exemplo, todo mundo aí cobra R$100, R$200, você chegar com R$500. E se, de repente, você descobre que todo mundo está cobrando R$5.000, você vai chegar cobrando R$100, entendeu? Tem a média aí, né? Outra coisa que conta quando você vai cobrar valor. Qual experiente é você? Se você só tem o drone e nunca fez evento, não vai fazer preço de banana também, mas não vai fazer muito mais caro. Entra o preço mediano assim, porque você sabe que você está entregando, está se comprometendo a fazer o trabalho, tem todo um profissionalismo que vai fazer. Eu tenho certeza que você vai treinar muito bem antes, vai ver todas as opções, perguntar como é que é tudo. Veja as possibilidades, tá? E tenta pegar um valor para ganhar. Se tiver muita concorrência, você coloca um pouco abaixo, mas considere o seguinte. Se você pegar o preço do fotógrafo desses que fazem filmagem, casamentos, eventos e tal, todos eles cobram o seguinte, não é para levantar o drone e bater uma foto e descer. Às vezes o cara fala, não, eu só quero que você tire uma foto. Gente, para ir com o drone e tirar uma foto e descer, e para fazer um voo com 5.000 fotos, é a mesma coisa praticamente. Você tem o deslocamento, você tem que parar a tua agenda, você tem que ir lá no lugar fazer aquele negócio e tal. Então, o drone sobe, bate uma foto e desce. Se você não sobe, bate 5.000, é a mesma coisa, a questão de preço não muda, tá? Enquanto a isso, não. O que vai mudar é com relação à sua disponibilidade. Se for um evento, quantas horas você vai ficar no evento? Eu, quando fazia a entrevista de Zé Mário, acontecia às vezes de você pegar um cantor, eu pegava o bastidor do Titi Doni, bastidores, eu chegava lá às 6 horas, começava o show às 7h30. Gente, era às 6 horas eu chegava, já ajudava o Doni e tal, o cantor já estava por lá. Eu fazia, quando era 9 horas eu já estava liberado normalmente. Já tinha feito todas as entrevistas, já ajudava ele, ele já decorria com o programa e já acabava. É o tempo que eu ficava. Quando eu ia fazer um cantor em outro show, para acompanhar um evento, para pegar um cantor, por exemplo, o Tony Ângelo e o Sérgio Reis, o dia que entrevistei os dois. Foi no evento do nosso lar. Gente, acho que é o evento que eu mais fiquei para entrevistar alguém. Eu cheguei no evento às 5 da tarde, os caras chegaram às 9, eu só consegui entrevistar eles lá para as 10h30, 11h. Quanto tempo eu fiquei para pegar uma entrevista? No teu caso, você vai estar com o drone para fazer o voo. Então, você tem que considerar, você vai chegar lá, só levantar uma foto, fazer uma foto do evento, ou você vai ter que ficar o evento inteiro para ser a festa de peão. Ah, ele quer que pegue a última montaria, quer que pegue todas as montarias e tal. E pensa nisso daí. Você vai precisar de equipamento reserva? Às vezes você não tem bateria, você vai ter que pedir emprestada bateria para alguém? Ou vai dar tempo de se carregar? Tem que ponderar tudo isso daí e tirar uma média, tá? Considere então o tempo que você vai ficar, o preço da região, todas essas coisas, para você considerar e chegar no X. Não adianta te falar que é 500, se aí na tua região a turma vai por 5 mil, ou se aí na tua região vai por mil. O que você tem que também considerar? O seu drone pode quebrar uma hélice, pode bater com um passarinho, numa linha, alguma coisa. Você tem um risco. Então não vai fazer de graça, muito barato, que se você quebrar, por exemplo, uma hélice, o que você cobrou vale o compromisso disso daí? Ah, mas meu cartão de memória não vai aguentar, vou ter que comprar um novo. Cobra pelo menos o valor do cartão de memória. Se não servir, não der para pagar nenhum cartão de memória, deixa o concorrente lá, ele vai pagar para trabalhar, entendeu? Pondere isso daí, faça, isso daí é uma média, tá? Eu queria saber você, se você quiser, aqui embaixo nesse vídeo tem o campo de comentários, se você quiser, até para deixar uma noção para o nosso amigo, coloca alguma noção de valor que você tenha. Vamos mandar nos comentários aí. Ó, Zé Mario, aqui na minha região está cobrando tanto, 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 porque é muito relativo o que a pessoa vai querer. Outro detalhe importante, o que o cara está te pedindo? É foto? É vídeo? A hora que acabar, você vai tirar o cartão de memória e dar para ele? Ou você vai ter que tirar, fazer edição e entregar os melhores momentos? E outra, se for edição, você combinou com ele? Perguntou se ele quer em 4K, 2.7, o que for? O seu drone é um Phantom ou um Mavic Mini 4, por exemplo? Esse drone aqui grava, por exemplo, em 2.7. Ele vai querer? Ou ele quer um drone que grava em 4K? Pergunta isso, porque a hora que acabar o voo, se você tiver que editar, você calculou lá 4 horas que você vai ficar no evento. E o tempo que você vai ficar na tua casa procurando os melhores momentos? A produtora, uma produtora que está pedindo para apresentar serviço, eu só vou dar o cartão. É muito mais fácil, tá? Considere todos esses pontos. Com relação a isso, acho que dá uma pesquisada, manda uma mensagem para mim, esse daqui no meu número de WhatsApp, a gente conversa e eu volto nesse assunto depois. Eu só dei uma salpicada aqui para você pensar. E, gente, detalhe o seguinte, toma cuidado com o sobrinho. Por que o Zé Mário chama Zé Mário sobrinho? Você sabe dessa história? O Zé Mário, quando eu criei o personagem, coloquei sobrinho justamente para alertar você. Depois eu conto a história inteira dele, mas é o seguinte, você tem que tomar cuidado com o sobrinho. De tudo isso que eu falei para você de cobrar o valor tal, você ainda tem o perigo do sobrinho. Já aconteceu comigo, aconteceu com você, não sei, mas com muita gente tem acontecido. O cara te liga, fica te perguntando como é que é o drone, como é que dá para fazer o evento, se dá para você ir. Você vai lá, desmarca a agenda, faz todas as coisas. Daí, na hora que está próximo do dia do evento, da festa junina, do que for que ele pediu para você filmar, a pessoa te liga e fala assim, ó, meu sobrinho comprou um drone, pode deixar que ele faz. Então, para evitar isso daí, eu te aconselho, mesmo você não sendo empresa, não tem CNPJ, não faço isso, tal, faça o seguinte, faz um contratinho, qualquer coisa bem simples, ó, me comprometo, tal, tal, pede um sinal, faz alguma coisa para se comprometer, porque aparece muito o sobrinho. Com relação ao sobrinho, gente, sobrinho, não se briga com o sobrinho. Se o cara falou que o sobrinho dele vai fazer o vídeo, fala, beleza, pode fazer, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho uma qualidade, eu tenho uma produção, eu tenho um trabalho, eu tenho uma coisa que eu faço. Quer confiar no sobrinho, confia, mas não brigue, porque você tem o seu, senão você vai baixar o teu padrão, o teu valor, tudo, para competir com o sobrinho. E um detalhe que é extra aqui, para aproveitar, para dar para você, que está querendo pegar eventos, e às vezes você fala, mas é, Mário, eu não tenho empresa, como é que eu vou competir? O cara lá vai querer nota fiscal, tal. Aí, é questão de lab, assim, de você ter amizade. Se não tem, procure alguma produtora de vídeo, que é o similar do evento que você vai fazer, do tipo de nota que você vai precisar de dar, tá? Agência de publicidade, alguma coisa assim. Veja se você conhece alguém, se não vai no carão, bate lá, vira com os caras lá, só que aí é aquele negócio, veja se você não está sendo concorrente dele, você não está furando os olhos, né? Se você tiver uma amizade, o recomendável é, compra uma nota fiscal. Pode, você está comprando, é como se você trabalhasse para essa empresa, tá? Essa empresa vai dar nota para você, você dá para a pessoa lá, você pega os dados e tal. Normalmente, você vai pagar uns 10% do valor da nota, que é o que o cara vai pagar de imposto. Se ele não cobrar mais nada, pode te dar. Acho que é 8 e tanto, daí fica 2% para o cara, tá? Essa daí é uma média, e também nem sei, se, ah, é, não é dia de regra, não. Estou só dando a ideia para você ir atrás, se, caso você precise de nota fiscal, se daria certo fazer isso daí. Que daí é a empresa dele que vai estar contratando. Daí não é qualquer um que faz, o cara tem que conversar, é, coisa, está soltada a ideia, aí depois a gente pensa com relação a isso. Mas independente de valor, eu te peço uma coisa, eu tenho certeza, certeza, vamos conversar aqui, entre nós aqui, seguinte, se for caso de evento. Quem contrata, tem muita gente que não tem noção. Ah, eu preciso que você passe com o drone, igual o show do DJ lá, não vou falar o nome dele aqui, que tem aquele drone que vai no meio do povo, assim, vai lá no palco. Gente, voar com o drone na cabeça de pessoas, não estou nem questionando se é legal, se é ilegal, caramba, quatro, estou falando que é perigoso. É um bichinho rodando com quatro hélices, que pode dar zica. Então, eu sugiro você, está tendo um palco aqui, um evento, você vai levantar o drone aqui de lado, nunca vai passar aqui, ah, mas fica legal, não vai. Usa zoom digital, você dá aqui, você baixa o drone aqui de longe, onde não tem ninguém embaixo, dá um zoom, tenta fazer alguma coisa, tenta mudar, mas não vai passar por cabeça de pessoas. Se o cara for organizador e insistir, o que você pode fazer? Tudo bem, eu passo, só que você vai fazer o seguinte, a multidão está aqui, você vai criar um corredor, onde não vai ter ninguém embaixo, daí eu passo com o drone lá em cima. Ah, mas tem aquele negócio do 30 metros, daí ó, a lei é essa, não vou entrar em detalhes aqui da lei, mas faça o negócio seguro, para não ter ninguém embaixo. Gente, é melhor perder serviço. Eu já teve gente que chegou à conclusão, discutindo comigo disso daí, que falou, eu prefiro perder o serviço, do que ir lá e fazer o voo com o drone da zica. Imagina se você está passando com o drone próximo às pessoas, e um engraçadinho está com uma serpentina de carnaval, ele taca para cima, se aquilo lá pegar na hélice do teu drone, vai rodando e cai, não cai na cabeça de um, cai na arranha, cabeça de dois, três, vai ser um escândalo, não faça isso daí, tá bom? E se teu drone, você está querendo um drone novo, o teu drone, ah, mas é Mario, estou querendo um desse daí, igual esse daí que você mostrou e tal, esse daqui é o Mini 4K, Mini 4K, gente, aqui eu vou ficar falando, eu embanando, é o Mini 4 Pro esse daqui, é o último modelo, esse daqui é o mais top, o Mini 4K, é outra alternativa muito mais simples, esse daqui tem inteligência, tem tudo mais, Mini 4 Pro, dá uma olhadinha na caixa dele aqui, Mini 4 Pro, está vendo o controle com tela e tudo mais? Esse drone pode ser teu, entra aqui, é Mario.tv barra rifa, tá? Se não tiver com esse daqui, eu vou estar com outro tal, nesse link, sempre vai ter uma ação entre amigos, por quê? Porque eu estou precisando da tua ajuda, você vai ajudar o canal, e de quebra você pode ganhar. Se tiver com dúvidas, esse número aqui, além de ser meu Pix, para você, marca os números, depois me manda o pagamento e tal, também é meu número de WhatsApp, para a gente conversar, e esse daqui é o QR Code, para você mandar Pix, mas pode mandar uma mensagem, eu te explico mais as informações, dessa rifa aqui. Dúvidas, comentários e sugestões, para a gente complementar esse assunto, você pode pegar o seu celular, Oi, Zé Mario, meu nome é tal, sou tal cidade, deixa o seu palpite, sua opinião, e a gente fala sobre isso daí, tá bom? Todos os dias, às 8h15 da manhã, a gente tem vídeo novo aqui no canal, e às 15h para 7h da noite, tem live ao vivo, para a gente conversar, tá bom? Eu te espero, e participa dessa rifa, porque eu estou precisando muito, da tua ajuda, que é assim, que eu estou mantendo o canal, não estou pagando papo alojista, para ninguém, é você que eu tenho o compromisso, de estar aqui todos os dias, porque o povo participa da rifa, tem classificados de drone, que a gente mostra nessas lives, e tudo mais, que eu te aguardo lá. Entra lá que você vai entender. Então, um abração para você, e até a próxima! www.zmarro.com.br 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 Obrigado, 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 obrigado a estas pessoas, que colaboram com o canal, esses são os membros do canal, a todos o agradecimento do Semarô, colabore você também com o canal, se torne um membro, colabore a partir de 1 em 9, colabore, 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 Semarô, drones, a eros e afins, o inteligente de forma descontraída, assista os vídeos diários, e participe das lives, Semarô, Semarô, Semarô,